Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo rapidinho, só para dizer para você que talvez você esteja consumindo brócolis ou os vegetais da família das crucíferas e talvez você esteja perdendo os nutrientes que são interessantíssimos nesses tipos de vegetais, principalmente o sulforafano. O sulforafano presente no brócolis, por exemplo, ele é responsável por ajudar demais no câncer, ele é um anti-câncer muito poderoso, o sulforafano. Pois é, de que jeito que você faz o seu brócolis? Como é que você cozinha o seu brócolis? Ou qualquer um dos vegetais da família das crucíferas, que pode ser o brócolis, a couve de bruxelas, o repolho, a couve, todos esses aí pertencem à família das crucíferas e todos eles têm o sulforafano. Eu vou mostrar para você hoje como é que você deve fazer o seu brócolis. Primeiro, você vai colocar a água ferver, tá? Quando a sua água já estiver fervida, quando ela estiver fervendo, você vai colocar o seu brócolis na água fervendo, tá ok? Vai tapar a panela e vai deixar ele aí por cerca de 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo. Não exceda os 3 minutos após levantar a fervura, tá ok? Quando você coloca o brócolis dentro da água fervendo, é claro que a água vai parar de ferver e vai começar a ferver logo depois. Não ultrapasse os 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo com o seu brócolis dentro da panela fervendo, porque senão você vai perder esse componente essencial, principalmente para combater o câncer, no caso aí da família das crucíferas, tá ok? Pois é, essa aí foi uma dica rápida que eu dei para vocês aqui. Talvez você esteja cozinhando o seu brócolis mais de 3 minutos e com certeza você vai estar perdendo os nutrientes, esse nutriente maravilhoso, tá? Quando você tirar o brócolis da água, depois dos 2 minutos e meio, você tem que parar o cozimento desse brócolis. O que você tem que fazer? Você tem que tirar ele da água fervendo, tá ok? E colocar na água fria, se possível gelada, porque daí vai ter aquele choque térmico e ele vai parar o cozimento. Caso contrário, se você deixar ele muito quente, ele vai continuar cozinhando por alguns minutos, aí você vai perder o processo também, tá ok? Então é assim que se faz. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ajude a divulgar os vídeos aí para a gente levar conhecimento para o pessoal, para que ninguém se perca no meio da caminhada de uma vida saudável.